Perseguição na rodovia Sorocaba, interior de São Paulo, policiais da 6ª Delegacia do DEIC em velocidade. A informação é de que o motorista do carro à frente está carregando drogas. Os investigadores do Departamento de Combate ao Crime Organizado já monitoravam a chegada do chip Renegade Prata ao estado de São Paulo, vindo do Paraguai. O acompanhamento dura 10 minutos. O carro do suspeito derruba a cancela do pedágio. Os policiais civis vêm logo atrás e a perseguição continua. Datena, a perseguição terminou em Sorocaba, no interior paulista, 60 quilômetros da capital. Depois de despistar a polícia, o traficante abandonou o carro com a maconha no porta-malas. A droga estava aliada em 200 mil reais. O DEIC trabalha agora para identificar e prender este homem. O acusado, que fugiu do cerco, deixou o veículo com a droga e saiu a pé. O chip Renegade tem queixa de furto em Sorocaba em março deste ano. Em Rio Claro, também interior paulista, a cocaína pura estava num fundo falso desta carreta. A abordagem aconteceu na rodovia Washington Luiz. Os 90 quilos da droga foram encontrados debaixo da cabine do caminhão que vinha do Paraguai. O motorista foi preso em flagrante e disse que receberia uma recompensa financeira para levar a cultura para a capital paulista, a mando do PCC.